Bateu o CRB no jogo de Ita da final da Copa do Nordeste e chegou a 4 vitórias consecutivas, o que não fazia desde fevereiro deste ano por 3 competições diferentes, jogando em seus domínios. Na Arena Castelão, o Fortaleza bateu a equipe Alagoana por 2x0 na noite desta quarta-feira. Na atual sequência positiva, o Leão goleou o Sport por 4x1 na semifinal do Nordestão, bateu o Trinidense na Copa Sul-Americana e venceu o Atlético jogando no estádio Presidente Vargas. E agora derrotou o CRB para levar vantagem de poder jogar por um gol, pode perder até por um gol de diferença no jogo de volta da final do Nordestão. A última vez que o Tricolor encaixou uma ofensiva de 4 partidas foi entre os dias 20 de janeiro e 3 de fevereiro, nos 4 primeiros jogos da temporada. Naquela ocasião, bateu o Horizonte, o Barbalha e o Iguatu no campeonato cearense, e o América na Copa do Nordeste ainda na fase de grupos. O próximo compromisso do time do Voivodo é neste domingo contra o mesmo CRB no jogo de volta, dessa vez para decidir quem fica com a taça. Então é isso aí galera, o Fortaleza agora saiu na frente, ele tem uma grande chance de ser campeão, então na minha opinião o Fortaleza vai ser o campeão, né? Então vamos torcer aí para o Leão neste domingo vencer novamente, podendo até perder de 1 a 0, que mesmo assim leva o título. Então os gols de onde foram marcados por Moisés e Lucero. Então é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e até a próxima! Tchau!